O início de uma vida Lembro de desabrochar de uma flor Exalando seu perfume Relúncio de um grande amor Que acende o coração E não vai ficar em vão Num provérbio musical Samba é universal Traz o fogo da paixão E o real resumo de uma união É o início de uma vida O início de uma vida Lembro de desabrochar de uma flor Exalando seu perfume Relúncio de um grande amor Que acende o coração E não vai ficar em vão Num provérbio musical Samba é universal Traz o fogo da paixão E o real resumo de uma união Como é bom viver O bom viver Ai, o bom viver É uma dádiva do céu Vem lá dos céus A flor fonte de beleza O amor e a natureza Que hoje a aveia cultiva o mel Meu Deus do céu São raízes desse chão Comparo o compositor Uma inspiração Compo mais uma subliminação É o início de uma vida O início de uma vida Lembro de desabrochar de uma flor Exalando seu perfume Relúncio de um grande amor Que acende o coração E não vai ficar em vão Num provérbio musical Samba é universal Traz o fogo da paixão E o real resumo de uma união Como é bom viver Como é bom viver Ai, o bom viver É uma dádiva do céu Vem lá dos céus A flor fonte de beleza O amor e a natureza De onde a aveia cultiva o mel Meu Deus do céu São raízes desse chão Para o compositor Uma inspiração Compo mais uma subliminação Compo mais uma subliminação Compo mais uma subliminação A CIDADE NO BRASIL